Legal pessoal do canal, estou aqui no meu espaço hoje, aquele cantinho do sossego que eu falo que todo mundo tem na sua casa. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho como ficou, olha. Espalhei um pouco das orquídeas aqui, as que estão para florir. Deixei um pouco de orquídea lá na frente. Aqui em cima, depois eu vou pedir para o Paulo mostrar, vai vir a carga de uva daqui a uns meses. A gente vai estar com uns cachos aqui em cima. O primeiro passo que a gente fez foi a poda da parreira. Fez a poda da uva, aí eu tudo bem, coloquei uns 5 dias na água, 3 a 5 dias. Depois eu vim para essa área aqui, olha, onde eu coloquei as mudas. Muitas mudas, eu acho que quase umas 200, eu já fiz doação. Ficou algumas aqui que eu vou fazendo já na caixinha já, uma muda mais bonita. Infelizmente eu não consegui mandar pelo correio. Eu sei que o pessoal muito pede, eu consigo presencialmente. Todo dia tem alguém aqui pegando uma muda. Mas eu vou tentar pôr no que vem, estar mandando pelo correio para vocês. Mas vamos lá, arrumei uma caixinha de leite, né, aqui, a família que é movida a leite. Eu estou vindo aqui escolhendo uma que já está com o broto formando, olha, que nem aqui. Olha, marca, né, principalmente, olha, que nem aqui, são 5, 7, 2, Isabel. Então, aos poucos, conforme eu vou pegando a caixinha, que nem aqui, olha, eu vou pegar esse 5, 7, 2. Isso, olha, está começando a formar a gema, olha. O Paulo consegue pegar, a gema está começando a abrir, olha. Isso, aí sim, pego a minha caixinha de leite e vou lá fazer o plantio. A próxima etapa que você vai fazer, tanto você pode usar uma caixinha de leite, como você pode usar um pet, os dois você abre aqui o fundo. Também tem aqueles saquinhos que vendem já para plantio, mas eu vou usar esses aqui. Pego aqui a muda, tem aqui, eu tinha cegado já naquele processo, né, 3 gemas aqui, eu já tinha cegado. Mas eu vou pegar aqui, olha, a gema está aqui, então eu não preciso deixar essa parte. Então eu vou cortar aqui, quase que rente a última gema. E vamos passar aqui para os dois. Os dois é importante você sempre deixar os furos embaixo, olha, tanto aqui, como aqui. Vou até fazer mais um furo aqui, com a tesoura. Por que você tem que deixar o furo? É a drenagem. Se não deixar o furo, a água vai acumular. Nessa primeira parte aqui de fazer a muda, eu vou usar uma terra vermelha, uma terra sem adubo, sem nada. Que está aqui, olha, para encher. Essa aqui eu peguei no vizinho, porque no meu quintal não existe mais terra vermelha. Essa terra aqui é toda adubada já. Então tudo bem. Peguei essa terra vermelha, olha, coloquei aqui até o nível. E aí sim, a gente vai colocar até o final. A terra não pode ter pedra, tem que ser uma terra já peneirada. A gente vai aguar até perceber que a água chegou até embaixo. Por que é importante você estar aguando, ó? Por que é importante você estar enchendo ele? Porque a terra vai ficar bem sólida. E aí a raiz vai ficar bem firme. Não pode ter muita folga. Não é bom que tenha folga. Encheu aqui, vou colocar em um canto meio sombreado, meia luz, meio sombreado. E vou deixando aqui, ela já vai crescendo a muda sozinha. Aí é esse processo aqui, lógico. Tenho que marcar, né, que variedade é essa. Por exemplo, essa é um 572. Já venho aqui e coloco aqui, olha. Junto com o 572. Aqui, por exemplo, nas minhas costas, são algumas mudas que vão ficando, olha. Já estão aqui há alguns dias. Não se preocupe, o pessoal acha que às vezes não brotou ainda, que ela morreu. Não. Cada uma tem seu tempo, olha. Umas estão brotando, outras nem começaram. Então cada uma tem seu tempo. Não se preocupe. E essa aqui é uma niagara que eu plantei o ano passado. Coloquei aqui três galhos. Dois não foram. E um foi. Então o que foi, é o que manteve. Deu até um cacho bonito o ano passado, porque ele já era um galho de produção. Por isso que eu sempre falo pra você pegar um galho bonito. E aí eu já montei no sistema do Silvio aqui já, olha. Que ela já vai subindo, olha. E eu já vou rodeá-la aqui. Então, tá aqui com um ano já. Já deu um cachinho. Já é uma experiência válida no vaso. Mas eu vou estar fazendo outras experiências ainda. E a gente vai estar acompanhando junto. Mas sim, dá pra plantar no vaso. Você não vai ter uma grande produção. Mas dá pra brincar no seu quintal, no seu apartamento, na sua casa. Tendo um pouquinho de sol, vai valer com certeza a pena, é legal? Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Não esquece de acionar o sininho aqui na hora de se inscrever. Que é pra você estar recebendo os vídeos. Assim que eu estiver publicando, você já vai receber todos os vídeos na sua casa, beleza? Curte aí. Espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.